E ela vem siliconada pra sentar pra mim Me mandou fotinha pelada no direct Porque eu sou rico bem novin E ela quer sentar pra mim E ela vem siliconada pra sentar pra mim Me mandou fotinha pelada no direct E ela vai sentar pra mim Porque eu sou rico bem novin Salseiro, hoje é reboado o dia inteiro Ligo meus parceiros maloqueiros Faz amiga maloqueira, tudo bagunceira Começa na piscina e termina lá na banheira Presta na calcinha pra entrar lá na piscina Tem que vir pilada, tem que vir sem nada E o ZK tá calorinha E o TT tá com a pretinha E o Luiz era com a morena Hoje, hoje dá problema Hoje dá problema Tava de CBR e ela viu rasgando asfalto Quis dar o peão comigo dentro do áudio lacrado Gostou da minha corrente, do motor que é potente Dos parceiros da quebrada que é mesmo a fita que a gente Só que antigamente nós não tinha E hoje tá na mão Tô de Mercedes-Benz na minha favela Ela deposita olhar em nós que chama atenção Bandida interesseira mas não me interessa Não, 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 não Eu tô no giro com golfe e sapão E no console já deixei uns 10k pra gastar Passei no vau e disfarcei lancei o do vilão E o bigodinho na navalha pra elas pousar E ver que os peito foi no corre e os progresso deu bom Lá na Lacote eu e o Zói nós deixou 15 cada E pras amante nós comprou lembrancinha na Prada E o convite pras bandida dessa vez é praia Manda descer Royal Salou que hoje é nossa água As bebê do Morumbi brotou pra quebrada Sessão de pão e água pra elas é MEC Bolou um plano com um hack e ela se divierte E eu sou rico, bem novinho, tô cortando forte Tô degustando das cavalas que é de grande porte Elas vem lá do outro lado com o melhor decote Descobriu da minha condição e quer me dar o bote E dentro da Porsche Macan ela goza muito E gosta ela e a amiga e eu já sei o intuito Quer vir sentar a noite inteira e fumar do fruto Quer vir sentar a noite inteira e fumar do fruto Então aproveita que hoje é só hoje que você vai sentar desse jeito Que hoje encostou suas amiga maloqueira E ela vem siliconada pra sentar pra mim Me mandou fotinha pelada no direct Porque eu sou rico, bem novinho E ela quer sentar pra mim E ela vem siliconada pra sentar pra mim Me mandou fotinha pelada no direct E ela vai sentar pra mim Porque eu sou rico, bem novinho Eu sou menor TT Calma aí cheguei As bebê lá do Aruã eu selecionei Só a siliconada Nessa revoada Vai ser desfile de bunda na minha casa Joga bunda na minha cara Na piscina vem pelada Tu tá com o TT Com os amigos meu Rico bem novinho a favela alicei Joga bunda na minha cara Na piscina vem pelada Tu tá com o TT Com os amigos meu Rico bem novinho a favela alicei E os bico tenta entender como que nós forga Pousado querendo saber de onde vem as nota Mas eles nunca vai entender nossa evolução E a morena do cu grande come na minha mão E foi soltando a voz Que a bandidona ficou pousada em nós Convite pra piscina não recusa Sabe mexer com a bunda Fica louco e abuse E nós Vem interagindo com as bebês de porte grande Que joga na cara do ZK e não se esconde Que joga na cara do ZK e não se esconde Que joga na cara E ela vem siliconada pra sentar pra mim Me mandou fotinha pelada no direct Porque eu sou Rico bem novinho E ela quer sentar pra mim E ela vem siliconada pra sentar pra mim Me mandou fotinha pelada no direct E ela vai sentar pra mim Porque eu sou Rico bem novinho É mas que eu sei going noiva today Xiu Jiu 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 Jiuidan E ele vai começar Aqui pra aqui aqui tem uns esame Tchau, tchau.